Fala aí galera, meu nome é Patriots e hoje a gente vai fazer uma jogatina de Lúcio Lúcio, Lúcio, Lúcio Nos mapas bolados aqui de De segurar poto Vamo lá Estou na companhia de Smigolich Um soldier irado Smigol, quer dar um oi, falar um oi Não, tá de boa Não, tá de boa? Caralho, filho da puta aí Não quer falar com ninguém, não quer falar com vocês não, galera Ele é desumilde Tá, calma, deixa eu prestar atenção aqui Ele tá roubando uma farofa desgraçada nessa porra Consegue, me segue Conseguiu? Conseguiu? Não Lúcio na merda Lúcio deles caiu E eu caio também Tem dois Lúcio Eles tem dois, ah é verdade Deixa eu trocar o áudio aqui, galera Tá, vou ter um pouco de tanque Tá, vou ter um pouco de tanque Tô voltando, galera Volta aí, tô curando Cara, eles tem que entrar junto Puta, que pariu, mano Caralho, foi fora de dar um recover nisso aqui Tá, ó, que tu nunca... Não Não, merda, cara Fui jogar o filho da puta ali Acho que ele vai ganhar o play of the game agora Ele lutou e jogou alguém pra baixo Galera, vamos voltar junto aí, galera A gente tem dois Lúcio Filha Filha Duma Motherfucker Bravo Tá tenso, 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 tenso Voltando, galera Tô chegando, tô chegando, tô chegando Tô chegando, tô chegando Ah, pegaram E o Tatu Depende do mesmo visão pra gente Caiu Tava só ouvindo o barulho dele Só esperando ele subir Não sei se vocês também Tavam ouvindo aí Só pousado mesmo Passou uma saia Para, vindo Calma, mano Caralho Filha Filha Da puta Ah, pra que que eu fui fazer isso, cara Calma, galera Eu morri Eu morri Calma Fui inventar moda Quase prejudiquei o game, galera Sorry Não, tá de boa Só preciso Se você chegar Deu uma curinha Cheguei, cheguei Cheguei na cura Cheguei na cura 100% de cura Para Boa Isso aí Curando Cura o Hardcore Vamos voltar pro ponto Volta pro ponto Alguma coisa me rebocou ali, cara Não sei o que foi que deu tanto tiro em mim Porra, dor de garganta Tá foda, galera Ae Tá dando nem pra falar direito Eu já não sei Vocês sabem que eu não fico concentrado nessa porra Não sei se eu tô falando com vocês Mas se eu esqueço Esse mapa É o Roadhog É o Roadhog Esse mapa tem o Road Mas caca a mão também, gente 5, 4, 3, 2, 1 Bora Esmiga, 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 esmiga Bora Alô, alô Teste, cadê Bora Pô, minha puta vai ficar Sabia Por isso que eu voltei Por isso que eu voltei Por isso que eu voltei Não é isso? O meu, meu, meu Então venha pra cá, roda Linda, esmiga Ah, fico, caiu 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 Não, eu não caiu Eu tomei A relix do soldier Esse alvo pequenininho Que sou eu Vai pra lá Vai pra lá Ainda bem que vem Nossa Eles pegam Eles pegaram? Caralho, como que eles pegaram, mano? Ah Eles tem tracer não? Quem é que ficou sambando lá pra dentro? A DIVA ficou atirando neles lá de fora, não entrou Eu fiquei entrando e eu fiquei lá dentro empurrando o Lúcio Dando um chase violento no Lúcio Olha a vida daquele Roger Isso aí Errou Você pode uma jogada? Errou A Curitura Na um tracer Boa Amigol Sim Eu estou pegando os objetivos ZN tá no lixo Vamos desvastar Eita Tomei um hit Fiquei com 13 HP Estou trazendo a boss Ah, eu morri Soltaram tudo Caralho, mano Ah, ele tá ultado Eu achei que ele tava lá atrás, eu tava tentando fugir dele Ah, ele tava Olha, que adoro Vou jogar mais recuado, cara Mas eu fico agoniado de ver Caralho, o ponto Daqui eu não vou sair, vou ficar por aqui Aê Entrega o ponto assim não, cara Caralho, o ponto assim não Nossa, olha, eu to vendo, eu vi isso. Você viu? Ficou enganchado na parede? Aham. Caraca, time, vamos junto aí, cara. Tá faltando um tanque, galera. Acho que D.Va não tá rolando. A Tracer também não tá rolando. A Tracer até que rola, tá ligado? Ela fica embaçando lá. Morreu. Nossa, eu morri não sei como. Ah, caô, mano. Só caô. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Cuida, cara. Ela tá muito mal. Isso, linda ult. Eu vou matir. Oh, meu Deus. Morreu. Eu deixei cair mesmo. Tem dois gordos, mano. Vem, vem! Vem, vem! 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 Pega, pega! Mata esse puto! Boa! Jogou os caras lá pra baixo? Eu joguei um, eu tentei jogar um, eu nem sei se eu joguei. Eu achei ninguém mesmo. Caiu, você matou dois. Foi na bala mesmo. Não! Não, cara! Não! Por que meu time tá tão recuado, cara? Cara, o time tá muito recuado, cara. Tá dando espaço pra esses Roadhog aparecerem. Vim ali e tentar rucar pra dentro do poço. Tô voltando, galera. Eu morri. Voltando, voltando. Cheguei, cheguei. Tira esse Lucius! Tira esse Lucius! Tira esse Lucius! Boa! Boa! Espera aí! Não! Quem vier vai ser empurrada. Puta que pariu! Caralho! Mano do céu! Tem assim! Sempre tem que ter aquela sofridinha. Tem a sofrência. Opa! Sempre tem que ter uma isolada, né? É. Perdeu o time nessa isolada aí, nessa segunda. Pô! Não dava, né? Tem que ser na função. Caralho, cara! Uh! Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado. Cara, que partida pesada, mano. Foi... O tempo inteiro eu achei que a gente ia levar uma peba. Que a gente ia se fuder, que a gente ia isso. O tempo todo, sem parar, a gente conseguiu dar aquela recuperada. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar aquele like boladíssimo. Deixe seu comentário aí embaixo dizendo o que você achou desta place. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para não perder nenhum vídeo. E eu te vejo no próximo episódio. Valeu! Falou! E aí